Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para agradecer o amigo que fez mais uma compra. Está aqui pessoal, a coisa estava tão feia que ele precisou comprar de meio litro. Esse aqui é o medicamento das principais doenças, como você já conhece, principalmente para tratar dos pais e prevenir a mortalidade dos filhotes. Um amigo dele soube que ele comprou, foi lá e comprou também 200ml. Aí ele veio, comprou um de 100ml do medicamento para metabolismo e fertilidade, para ajudar aquelas fêmeas que não botam, fêmea que o filhote morre dentro do ovo, fêmea que fica colocando ovo mole e também é claro para ajudar o macho que não está enchendo. Beleza? Aí estimula o aparelho reprodutor. Aqui ele comprou um sarnicida, tem muito passarinheiro aí que pode comprovar sua eficácia. Porque esses três aqui, das principais doenças, metabolismo e sarnicida, são os medicamentos que a gente mais vende. O amigo dele, para não ficar para trás, também comprou um sarnicida. E aí o amigo dele está com um problema lá, aquele passarinho que fica se debatendo, cai no fundo da gaiola, fica se tremendo, fica tendo convulsão, tremedeira, desequilíbrio, parece que está bêbado, rodando o pescoço. Comprou aqui um para o sistema nervoso, beleza? Para a doença do Newcastle, para outros problemas também. Aí ele aproveitou, Márcio, manda um da Megabactéria, que serve aí para Crebisiela e outras bactérias aí, principalmente quando os tratamentos convencionais não estão mais resolvendo, aí a gente usa aí o da Megabactéria. E o amigo dele não quis ficar para trás e comprou um aqui, igual, só que de tamanho diferente, proporções diferentes, do metabolismo e fertilidade, como já citei antes. Então aí pessoal, vou preparar, vou embalar, agradecendo mais uma vez aí o amigo pela compra de hoje, beleza? Isso aí é uma compra de um cara que tem bastante ave, por isso já dá para ver, né? Principalmente de um cara que já usou e comprovou e que graças a Deus, agora já está tendo resultado, já está tirando o filhote lá, coisa que a primeira choca que ele fez esse ano perdeu todos os filhotes. Agora na segunda choca, depois que começou a utilizar o medicamento, tanto é que ele está comprando novamente para não deixar faltar, agora graças a Deus os filhotes já estão vingando, beleza? Tamo junto, até a próxima, espero que todos vocês estejam bem e que fique todo mundo com Deus, valeu? E qualquer coisa, se precisar, quer saber mais informação sobre os medicamentos, é só entrar aí no nosso site, ou então chamar aqui no WhatsApp. Porém, o meu WhatsApp não é para dicas e manejo, tá pessoal? É só para atender aí o pessoal que tem interesse nos medicamentos homeopáticos, beleza? Mais uma vez, fica todo mundo com Deus, um abraço aí a todos, fui!